Estão abertas as inscrições para meu MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Esse é o único MBA onde você terá a chance de aprender as minhas próprias estratégias de vendas, marketing e também as técnicas de alguns dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Você vai ter aulas comigo e com verdadeiros especialistas em vendas e marketing de Harvard, do Vale do Silício, com o Aaron Ross e Sean Ellis. Você vai aprender com o Tiago Nigro, fundador do Grupo Primo, e ainda temos diversos professores das melhores escolas MBA do Brasil que serão ensinadas as técnicas e estratégias de vendas e marketing para você aplicar imediatamente e multiplicar o faturamento de sua empresa. Então clique no link que está em minha bio e garanta agora mesmo a sua vaga com esse super desconto enquanto ele estiver disponível. Uma das coisas, das dúvidas que eu mais ouço dos empresários que nos procuram para buscar executivos é o momento de montar o conselho. E o pequeno empreendedor como vocês acredita sempre não ser a hora, porque conselho é caro, porque conselho não é para mim, porque quem vai querer sentar a minha mesa contribuindo com o meu negócio? Conselho é uma das melhores coisas para os sócios não embotarem o conhecimento, para trazerem novas perguntas, novas provocações. Então acredite no potencial do teu negócio e ter alguém te mentorando, te aconselhando sempre vai contribuir para mudar as perguntas e para te levar mais longe. Esse é o recado. Thaís, muito obrigado pela sua presença, sua generosidade. E você trouxe aqui a sua experiência e contribuiu com a nossa audiência. Eu que agradeço. Aprendi muito. Aliás, nós aprendemos muito com você também. E a história das sete montanhas você vai ter que contar para a gente de outro jeito. Em outro podcast. Sem exato, só a mensagem final, querido. Por favor. Nossa, eu queria deixar uma mensagem para você, pequeno empreendedor. Você que é executivo, você está começando ou pensando em começar a sua trajetória profissional. Eu tive, com certeza, mais de 100 sócios. Então a mensagem é a seguinte, é muito bom ter um sócio. Sim, pode ter certeza. Eu não teria chegado aqui, não fossem esses mais de 100 sócios que eu tive ao longo da minha trajetória. Claro que busque esse sócio que seja alinhado com o seu sonho, que você tenha facilidade nos momentos difíceis, poder trocar com ele, nos momentos que vai exigir paciência, vai exigir o calor da negociação. Ou seja, traga pessoas que você consiga ter alguma forma de crescer junto. Que vocês tenham alinhamento, que tenham lealdade. Eu tenho certeza que ter um sócio é muito bom. Sim, exato, muito obrigado pela sua generosidade. Sim, exato, que pousou de helicóptero do lado aqui e vai sair correndo para outro compromisso. Verdade. De tanto valor que ele dá para vir aqui deixar a contribuição para você. Sim, exato, muito obrigado. Obrigado você pelo privilégio. Prazer. Meu primo, sua mensagem final. Bom, eu acho que você não encontra alguém para te fazer feliz. Você não encontra alguém para ser feliz. Você encontra alguém para fazer essa outra pessoa feliz. E quando a gente leva isso para o mundo dos sócios, eu acho que a maioria das pessoas não precisa de um sócio. A maioria das pessoas nem deveria ter um sócio. Porque a maioria das pessoas não tem a ambição necessária para justificar trazer um sócio para que você possa dividir esse fardo para chegar em algum lugar que seja distante de onde você está hoje. Se você não quiser chegar em um lugar distante, você não vai precisar de ninguém para te ajudar a carregar esse fardo. Mas se a sua ambição for grande, você vai. E no momento que você precisar, caso esse seja o seu desejo, ou seja, deixar um legado grandioso no mundo ou algo que de fato te satisfaça, você vai precisar de sócios. E no momento que você tiver sócios, você vai se deparar com uma dura realidade. Que eu aprendi com muita dor, mas que hoje faz muito sentido. Nenhuma sociedade é justa. Nenhuma sociedade, absolutamente nenhuma, é justa. E essa é a regra do jogo. Agora, você pode aceitar que a sociedade não seja justa, mas você não pode aceitar que ela não tenha mecanismos para que ela não fique mais justa ao longo do tempo. Porque é impossível que você encontre a justiça na vírgula hoje. Mas é importante e essencial que todos os dias ela seja um pouquinho mais justa. Porque no momento que você está hoje, às vezes você vai acreditar que você merece mais. Ou que você merece menos. E no momento que essa realidade acontecer, o mundo já vai ter mudado de novo. A contribuição de cada um já vai ter mudado de novo. E você vai precisar movimentar isso de alguma forma. Então, que a sua sociedade não comece justa, mas que todos os dias ela seja meritocrática o suficiente para que ela seja cada dia um pouquinho mais justa. Porque a sociedade é um organismo vivo. É isso que eu aprendi e é isso que eu acredito. Espero que te ajude de alguma forma. Obrigado, meu querido, pela sua presença, pela sua contribuição. Vamos lá, então. Bom, eu estou naquele grupo que o Tiago citou das pessoas que precisam ter sócios. Eu preciso de sócios. Sempre precisei, sempre tive. E sou muito feliz de ter os sócios que eu tenho. Não existe conflito? Claro que existe conflito. Não existe divergência? Claro que existe divergência. Mas a gente tem um profundo respeito um pelo outro, regras claras e muito diálogo. Que, no fundo, no fundo, é o que eu também tenho com a minha mulher com quem eu estou casado há 37 anos. Eu sou de relacionamento de longo prazo. Eu tenho a mesma mulher há 37 anos. Um dos sócios está comigo há 27. A empregada lá de casa está com a gente há 33 ou 34 anos. E como é que é isso? Com regras claras, com diálogo, com respeito e com troca e transparência. A Thaís citou logo no início aqui a palavra transparência. Isso é fundamental. Agora, volta e meia, numa palestra que eu estou fazendo sobre como estruturar uma operação de franquia, alguma coisa desse tipo, alguém levanta a mão e fala assim, e o que pode dar errado numa operação de franquia? E a resposta é gente. É gente. Você, numa operação de franquia, você precisa escolher as pessoas certas, colocar no lugar certo, do jeito certo, com as regras claras. Numa sociedade, mais ainda. Você precisa ter as pessoas certas do seu lado. É como um casamento. Só que é um casamento sem o sexo e sem o perdão. Então, é duro. Sociedade não é fácil. É um exercício do dia a dia. Mas quando você tem diálogo, tem respeito, tem transparência e regras claras, cara, é difícil dar errado. É difícil dar errado. Bem, Xerto, muito obrigado pela tua presença, pela sua generosidade também. Eu vou encerrar olhando para você, deixando um pouquinho a minha mensagem também, agora, nesse final, principalmente a você que tem sócios. Primeiro, eu quero te pedir que você mande esse vídeo para o teu sócio. Mande para ele, ou para os seus sócios, para que ele também assista e ele aprenda aqui com a experiência dos nossos conselheiros nesse programa. Segundo, eu quero dizer para você que sócio é alguém que você escolheu para dividir os seus sonhos. Você não escolheu a família que você nasceu, a tua mãe, o teu pai, teu irmão. Você simplesmente nasceu ali. Eventualmente, uma boa família. Eventualmente, não é uma boa família. Eventualmente, você foi bem tratado. Talvez você não tenha sido tão bem tratado pela sua família. Mas a sua sociedade é você que escolhe. com quem você vai dividir o seu sonho e o seu futuro. O seu futuro é você que escolhe. Escolhe antes, durante também. Porque se eventualmente não estiver funcionando, você tem a opcionalidade, com o contrato de acionista, muito mais facilmente, de sair daquela sociedade. Mas, no final do dia, é você quem escolhe quem vai dividir os sonhos com você. Então, mande esse vídeo para essa pessoa com quem você divide seus sonhos. Manda até uma mensagem para ele assim. Fulano, fulana, é um prazer dividir os meus sonhos com você. Assiste esse vídeo aqui também. Fulano, 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 fulano.